Olá! Tudo bem? As melhores indicações dos melhores produtos, para ajudar a quem precisa dessas informações, e não ficar desesperado, sem saber o que fazer para facilitar e otimizar o seu dia a dia com toda a tecnologia que precisamos. E pensando nisso tudo eu já deixei o link na descrição desse vídeo, do site oficial do produto, para você efetuar a sua compra, também não ser enganado e cair em alguma armadilha da internet. Todo dia tem novidade aqui no canal. Curte e compartilha esse vídeo e se inscreve, para dar uma força. Fica até o final do vídeo, não perca nenhuma dica. Olha que gracinha esses cactus. Cacto falante dançante interativo com som. O brinquedo de cacto pode dançar, cantar, mexer, virar, e trazer muita diversão para você e sua família. O brinquedo de cactus dançante pode atrair a atenção das crianças, e é bom para a educação. O cactus não só é um brinquedo educativo, mas também pode ser usado para decorar sua casa e deixar sua casa mais atraente. 28 cm de pura alegria. Material seguro, macio, confortável e não tóxico. O tecido de pelúcia é totalmente seguro para crianças. Diversão garantida para você e sua família. Aproveite. A tecnologia está aqui justamente para isso, para nos trazer conforto, praticidade, otimizar o nosso dia a dia, e também para termos um descanso, um momento de lazer com a família e amigos. Aproveite. Espero que tenha gostado, curte, compartilhe.